Salve, salve! Muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer 5 penteados das gringas. Eu vou chamar nesse vídeo de penteado das gringas porque a maioria desses penteados eu me inspirei de penteados do Tumblr. E eu vou ensinar pra vocês como fazer eles da forma mais simples possível. Eles são rapidinhos de fazer, dá pra fazer em 10 minutos cada um deles, quando você pega a prática até mais rápido. Então no dia a dia eles são muito legais e combinam muito com cada tipo de look. Então, bora começar! Bom, pra começar o primeiro penteado, nós vamos precisar dividir as duas partes da frente do cabelo, como se fosse uma franja. E depois dividir as duas partes de trás, como eu tô mostrando. Agora você vai precisar pentear ele pra cima, sempre pra cima. E você vai fazer como se fosse um nó cego no cabelo. Você escolhe o lado que ele vai ficar caidinho e tá pronto. Bom, pra começar o segundo penteado, a la cuca. Você vai desembaraçar bem o cabelo e dividir ao meio. Depois vai colocar as duas partes para frente e desembaraçar novamente. Ele tem que estar bem desembaraçado. Pegando uma das partes, você vai levantar o máximo que você conseguir e vai prender. Ele tem que estar bem firme. Fazer o mesmo do outro lado. Depois de conferir que ele tá bem preso, nós vamos torcer o cabelo. Como se fosse fazer um coque de cada lado do cabelo. Aí é só prender. E repetir o mesmo do outro lado. Sempre tentando esconder o máximo os elastiquinhos de cabelo. E tá pronto. Pra fazer esse penteado, que é um dos mais usados pelas gringas, a gente vai precisar dividir a parte superior do cabelo. Tentando pegar a proporcional dos dois lados, assim como eu tô mostrando. Vamos desembaraçar pra cima. E aí você vai prender como se fosse um rabo de cavalo bem alto. É só dividir o rabo de cavalo ao meio. E tá pronto. Esse penteado que é um coque na parte de cima do cabelo, a gente vai usar o mesmo penteado que a gente fez da outra vez. Vamos desembaraçar. E aí é bem simples. É só fazer um enroladinho no cabelo, como se fosse um coque mesmo. E prender. Tenha certeza de que não tá aparecendo o elastiquinho do cabelo e tá pronto. Agora pro último penteado, esse é o meu preferido. É um rabo de cavalo bem alto, a Lana e Kiminade. Eu literalmente abaixo pra fazer esse penteado. Vou desembaraçar meu cabelo com as mãos. E vou prender. Eu deixo ele bem preso. E depois é só levantar. O legal desse cabelo é ficar balançadinho mesmo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos penteados. Esses foram os 5 penteados das gringas. Vocês viram que é muito fácil de fazer. Se inspirem. Façam em casa. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir. Não esquece de se inscrever no canal. E me seguir no Instagram e na página do Facebook. Pra vocês ficarem sabendo de novos vídeos. Vem muita novidade por aí. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.